Alô Salvador, alô minha Bahia, aqui essa sofrência é garantida, vem arrochar com o mais amado do Brasil. Fazia um dia bonito, quando ela chegou, trazia no rosto as marcas, e o sol queimou. E disse que estava cansada, sem lugar para ficar, tive pena do seu pranto, e disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou, seu passado de aventura, onde ela passou. E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei, um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Quem sabe canta! Mas um dia sem motivo, ela me falou. Vou-me embora desta casa, e do seu amor. Tá lindo! Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Que delícia, o teu pão e tua casa, foi que eu fiquei. E era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu, que mulher sem coração. Ela é como folha seca, e vai onde o vento quer. Me enganei, me enganei quando dizia, tenho uma mulher. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. E era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. E era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Eu não sei por que estou sorrindo, só sei que quando você chega, eu fico assim, muito feliz. E isso é todo o tempo que eu penso em ti. A felicidade existe, eu, eu estou aqui, sorrindo pra você. Essa distância às vezes tão grande. Aperta o coração no peito, ele responde. Vem amor, vem me ver, eu espero por você. Não me deixe assim por muito tempo. O que sei que a saudade é tanta, e pode me matar, posso morrer de amor. Sei, seu pai não quer você amando. Mas conte logo a ele, o que está se passando. Nós dois nos amamos. Essa distância às vezes tão grande. Essa distância às vezes tão grande. Aperta o coração no peito, ele responde. Vem amor, vem me ver, estou morrendo por você. Eu gostaria tanto de te amar mais uma vez. Senti a felicidade e esquecer o que você me fez. Meus braços te esperam, vou te esperar. Meus braços te esperam, vou te esperar. Não quero ficar iludido, se já estou perdido. Cheio de emoções, sou um resto de esperança. Que só você está, nas minhas canções. Meus olhos te esperam, pra não mais chorar. Meus olhos te esperam, pra não mais chorar. Só vocês! Sem você minha vida é tão triste. Que maravilha! Meu caminho é incerto, não existe. De novo! Sem você minha vida é tão triste. Meu caminho é incerto, não existe. Alô, Serjão! Só sofre de amor, quem não tem dinheiro pra beber caipirinha pintu, patrão. Romero Júnior, RJ Produções, esse é moral. Ah, como eu queria voltar ao passado. Cantar com meus amigos, e pra você fazer serenata. As madrugadas vazias, de sereno, meu violão molhado. Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado. Alô, São Luís! Maranhão! Alô, Xibé! A lua descia do céu, eu cantando você acordava. Com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia, sem dor de outrora. Hoje eu quero acabar com a cachaça do bar. O tempo passou com mais nuvens, sopradas pela tempestade. Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade. Vou cantar outra vez pra você, jogar fora essa dor que me mata. Vou chamar meu melhor amigo, e pra você fazer serenata. Alô, Jânio, meu patrão! Chora não, inseto! Mais um sucesso pra vocês! Alô, misão, meu parceiro! Estoura essa aí, pai! Eu não sei mais o que faço pra convencer essa mulher Que ela é a única! Oh, mulher bandida! Você não presta, mas eu te amo, canalha! Sempre quando eu chego em casa, ela já me espera no portão. Finge que está tranquila, mas eu posso ouvir seu coração. Seu olhar é apreensivo, quero adivinhar onde foi que andei. Se falou, não acredita, mas se eu não falo, já me compliquei. Eu vivo dizendo a ela que meu coração não cabe mais ninguém. Mas pelo sorriso dela, acho que ela pensa que eu tenho um arém. É aquela bela história de dizer que os homens são todos iguais. Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais. Ela é feliz, ela é feliz, mas sempre finge que não é. Pra ela é muito importante posar de vítima. Ela é feliz e adora me ver confuso, mas lá no fundo ela sabe que é a única. Quem é você que me escreve cartas de amor? Que simplesmente me enfeitiçou, mas nunca quis se identificar. Quem é você, quem é você? E toda noite liga pra mim, que me faz juras de amor sem fim. Depois desliga sem me dizer, quem é? Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. Quem é você, me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você, me diga logo, seja quem for. Quero saber, estou apaixonado por você. Quero ouvir vocês comigo. Estou apaixonado por você. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Estou apaixonado por você. Eu não sei o que fazer da minha vida sem você perto de mim. Eu não sei o que fazer da minha vida sem o seu carinho. Eu já fiz tudo, mas não pude conquistar seu coração. Sei que és muito volúvel, jamais pude compreender sua ilusão. E quem sou eu pra ter você só pra mim? Essa rosa vermelha tem espinhos. Eu estou morrendo por essa flor. Quero ouvir vocês. Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber. Quero esquecer. Quero esquecer. Quero esquecer a paixão e a crua solidão que vivo sem você. Vou tomar todas. Se eu bebo, eu choro. Estou bem aí. No mesmo instante. No mesmo instante eu canto e grito o seu nome. Oh, querida amante. Vem, amor! Eu não sou boêmio, mas hoje eu vou beber. Quero esquecer a paixão e a crua solidão que vivo sem você. Vem comigo! Se eu bebo, eu choro. No mesmo instante eu canto e grito o seu nome. Oh, querida amante. Grito o seu nome. Oh, querida amante. Chora, corno! De gravações, esse é moral. Vem se apaixonar com o mais amado Brasil. Vem! Lima na guitarra. Estourado. Amado Brasil. Ao vivo. Você matou minha esperança e tudo aquilo que eu acreditei. E acertou meu coração de um jeito que nem sei. Só sei que eu senti. Dentro do peito a explosão. Eu vi você. Entre mil beijos e abraços com outro amor. Nesse momento a minha vista escureceu de dor. E aí aconteceu. Pobre de mim eu fui parar no chão. Todo mundo comigo! Você detonou sobre mim. Foi feito de uma bomba atômica. Eu fui o alvo perfeito. E nessa guerra perdi seu amor. Explode coração! Eu sei que chegou o meu fim. O meu coração foi vencido. Agora já não tem mais jeito. Você matou minha esperança e me matou. Quero vir, galera! Você detonou sobre mim. Foi feito de uma bomba atômica. Eu fui o alvo perfeito. Eu fui o alvo perfeito. E nessa guerra perdi seu amor. Que galera afinada! Eu sei que chegou o meu fim. O meu coração foi vencido. Agora já não tem mais jeito. Você matou minha esperança e me matou. Mais um sucesso pra vocês! Acervo News! Esse site é moral! Oh! Sofrência! Vem se apaixonar com o mais amado do Brasil! Vem! Eu sei... Foi o amor que fez você me amar. Eu sei... Que esse amor vai fazer você voltar. Espero... Espero... Que a saudade vá bater no coração. E quando... Ela bater, vai saber que estou te amando. E agora... Estou sozinho reclamando sua ausência. Na esperança dos bons ventos te soprar. Na esperança dos bons ventos te soprar. Na esperança dos bons ventos te soprar. E agora... Estou sozinho reclamando sua ausência. E agora... Estou sozinho reclamando sua ausência. Estou sozinho reclamando sua ausência. Na esperança dos bons ventos te soprar. Estou sozinho reclamando sua ausência. Estou sozinho reclamando sua ausência. Estou sozinho reclamando sua ausência. E nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo Basta ver no meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar Fazer esse amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, amar Amar, amar Fazer esse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar Fazer esse amor meu mundo e sonhar Mulher do cabelo comprido Maior do seu cabelo, só o chico do seu marido Chora, corno Vi seus cabelo somando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor que eu preciso de você Em qualquer lugar que estejas vou te ver Deixa a multidão seguir seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui Vem comigo Vi seus cabelo somando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E junto comigo cantava assim E junto comigo cantava assim Alô meu parceiro Dery, essa é pra você Chora não inseto Amado Brasil, ao vivo No Boteco do Amado Estou só, com o no na garganta Sofrendo bastante, pensando em você Estou só, com o peito doente vazio Chamando você E é você É você que foi embora, dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Aqui no Boteco do Amado É só sofrência Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Mais um sucesso É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar O que fez isso comigo Se eu quero é só te amar Quero ouvir vocês comigo Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Oh, sofrência Não judei assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada nesse mundo Vai nos separar Lara, lara, lara Lara, lara Lara, lara Lara, lara E a sofrência continua Filipe do violão Alô, parceiro João do paredão Esse é estourado Amato Basílio Amato Basílio Alô, vivo No boteco do amato Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Cadê o grito da galera de Salvador aí? Mais um sucesso Marcelo Cedez Direto de Itabelaba Bahia Gravando tudo ao vivo Amado Basílio Ao vivo Mundo Teto do Amado Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Quanta coisa tenho pra lhe falar O que sinto mais na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo Sem você saber Quero ouvir vocês cantando comigo Faz tanto tempo que eu te quero Só você não vê Desejo você Todo mundo vem A noite te amo em meus sonhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso pensar em você Todo dia Que delícia Desculpe por te amar assim Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo o que eu não sei dizer Já contou tudo mesmo Meu jeito já te contou tudo o que eu não sei dizer Meu olhar já disse tudo Meu jeito já te contou tudo o que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo o que eu não sei dizer Quem gostou dá um gritão aí Ô guitarra apaixonada Sofre bandida Ô mulher ingrata Mandei uma carta pra ela Mas ela não respondeu Mandei um lindo presente Mas ela me devolveu Não tenho mais o seu telefone O número dela mudou Acho que vou ficar louco Se ela tiver outro amor Meu coração O que vou fazer O que vou fazer Sem esse amor Sei que nós dois Vamos morrer Meu coração Meu coração Sei que é o fim Pra que viver Se ela não gostar Se ela não gostar Se ela não gostar Se ela não gosta mais de mim Meu coração O que vou fazer O que vou fazer Sem esse amor Sei que nós dois Vamos morrer Meu coração Meu coração Sei que é o fim Sei que é o fim Pra que viver se ela não gosta mais de mim? Pra que viver se ela não gosta mais de mim? Mandei uma carta pra ela Alô, Tonho de Veira, meu parceiro! História é essa aí, pai! Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar o pão E não tenho dustão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no riso e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração É tudo que eu tenho pra ti Olha lá Lá vai ela passando Olha ali Lá vem ela chegando Como andar muito sexy Como que é desfilando Olha lá O Juca na esquina Vejam só O mané da oficina Que apesar de farraba Ainda subia a menina A galera de feira Marcando presença Joga um beijinho pra ela Alô galera de descer Dizem que linda mulher Quero ouvir todo mundo cantando comigo E eu cada minha janela Será que ela quer? Será que ela me quer? Ela é charmosa de João É apetitosa de José Ela é tão linda Que copinho bonito Que tremendo avião De mulher É um tremendo avião De mulher Vem esse no avião Joga um beijinho pra ela Dizem que linda mulher E eu cada minha janela Será que ela quer? Vem se apaixonar Com o mais amado do Brasil Ela é charmosa de João É apetitosa de José Ela é tão linda Que copinho bonito Que tremendo avião De mulher É um tremendo avião De mulher É um tremendo avião De mulher É um tremendo avião De mulher Quem gostou Dá um gritão aí Amar é muito bom Mas só o ex-amor É eterno Chora coração Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Quero ouvir Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Só vocês Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Mais um sucesso Mais um sucesso Aqui no Boteco do Amado A sua sofrência É garantida Rocks no CD Escavando tudo ao vivo Alô meu parceiro Taúma Raia O homem do gogó de ouro Amado Basílio As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a ave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou teu Traz de volta o que é meu É você minha vida Cadê o grito da galera apaixonada aí? Se quiser me ame agora Ou agora nunca mais Josima Designer Esse é moral Sou Um amor passageiro Que está passando Por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Se você quiser me ame agora Não tem dinheiro pra beber Caipirinha Tu Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Não, posso ficar, nem mais um minuto, junto a você Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser me deixe agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Hoje cedo ela amanheceu tão triste Como quem descobre a hora de partir Uma decisão tão precipitada Que eu não pude impedir Hoje cedo o mundo parecia um caos Um raio caído na escuridão Quando fiz os pés seguirem outra estrada Noutra direção E eu disse não Não vou te esquecer É inútil pedir Não mando no meu coração Enquanto eu viver E o mundo existir Não vou te esquecer Alô meu parceiro Dely Santos Direto de Márcio Lívio Sousa Marcando presença Hoje cedo enquanto ela arrumava a mala Num canto da sala eu via a solidão E através do espelho seu rosto negava A sua emoção Hoje ela disse o que nunca disse E eu fiquei tão triste quando descobri Que naqueles olhos havia um recado Tão duro de ouvir E eu disse assim Não vou te esquecer É inútil pedir Não mando no meu coração Enquanto eu viver E o mundo existir E o mundo existir Não vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer É inútil pedir Não mando no meu coração Enquanto eu viver E o mundo existir Não vou te esquecer Alô minha cidade Márcio Lívio Sousa Agora eu chamo a minha cantora estourada Karina pra cantar comigo Com mulher gostosa Deixe comigo, amado Brasil Só sobro de amor Que não tem dinheiro pra tomar Caipirinha Vitú, meu filho Meu coração Não quer esquecer O amor tão bonito Eu vivi com você Minha paixão Tá doendo demais Essa dor no meu peito Que grudou e não sai A solidão me consome Me reduz a pó Sem os seus carinhos Me sinto tão só Um barco a deriva Perdido no mar Quem ama não deixa de amar Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor Aos meus parceiros Não deixa de amar Não deixa de amar Não deixa de amar Vem amor Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Alô, meu parceiro, Adelio Alô, meu parceiro Adelio José Moral Amato Vasílio Ao vivo No Boteco do Amato Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nessa noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apossar No seu coração Nessa hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar No seu coração Nessa hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos E a rocha Bem gostoso Quem gostou Faz o quê? Amato Vasílio Amato Vasílio Grande Pedindo pra parar Com os olhos rasos D'água Fiquei sozinho Estão aqui Com as mãos Abraçando 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 um outro corpo Que você Que você Que você deixou Com as mãos 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 Que você Que você Que você Que você deixou Que você deixou As mãos Carmelhas Já amanheceu, e o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor, é nosso suor quente Uma noite não deu, pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz, amantes ardentes, a sóis Sei, mas que antes eu vou te amar, muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor, nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar, pra que tudo aconteça outra vez Sei, mas que antes eu vou te amar, muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Quero ouvir vocês comigo Esse amor, nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar, pra que tudo aconteça outra vez Mais um dia que passa, e o telefone não tocou Passeiam pela sala, as marcas desse grande amor Procuro na lembrança, qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida, nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim, se eu sempre vou seguir na tua direção Pra que tentar me esquecer, se pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que chorar Mais um dia que passa E nada de você vou dar A vida não tem graça Eu vou morrer, eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar Quero ouvir Quero ouvir E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar O que é que eu me ouvir E o resto é solidão E o resto é solidão Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Meu violão companheiro Amigo das madrugadas Suas cordas são poesias Nas ruas vazias Por mim são tocadas Meu parceiro Gaguinho O céu é o nosso teto A lua nos ilumina As estrelas me inspiram Pra cantar bonito Pra aquela menina Violão amigo Que chora comigo Acorde o meu amor Vou lhe dizer cantando Que esse nosso choro É só por amor Telefone pra shows É o 75-997-11-5050 Fazios Produções Meu violão companheiro Você é feito de madeira Não sofres paixão Não tens ilusão Tudo é brincadeira Faz da tristeza uma festa Transforma a dor em canção Seca os olhos de quem chora E no meu peito agora Tudo é emoção Violão amigo Violão amigo Que chora comigo Acorde o meu amor Vou lhe dizer cantando Que esse nosso choro É só por amor Alô Sandra Nunes Estourado Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Trata até em todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever no seu ofício Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Quem gostou dá um gritão aí Alô Maranhão Continue de Produções Tamo junto Amato Vazio Ao vivo No Boteco do Amato No Boteco do Amato Não Não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não 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 diga que eu vim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Quero ouvir vocês comigo Quero ouvir vocês comigo Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Quem te roubou de mim Salvador Lugar de gente bonita Que prazer imenso estar aqui Obrigado pelo carinho de vocês Telefone pra contato Tomado Vazio É o 75997115050 Ou 992166704 Vazio Produções É só ligar e chamar esse mega show Porque aqui a sofrência é garantida Marcos Vinícius da MP3 HD Gravando tudo ao vivo Bora de sucesso Vamos cantar Salvador Essa é pra se apaixonar Amado Vazio Ao vivo No Boteco do Amado Amor, o sol está se pondo Um dia você vai pensar Será que valeu mesmo a pena Você me deixar Amor, eu sei mesmo sofrendo Que é seu direito escolher Mas guarde bem no coração O que eu vou dizer Um dia você vai ter filhos Uma família a construir Eu sei que a vida lhe trará Muitas alegrias Se acaso Vinha na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza Você era Tudo que eu queria E pelo seu amor O impossível Eu faria Perdoa Perdoa Por te amar assim Perdoa Eu sei que existe Outra pessoa E pra você Não sou mais nada Nada Espera O último abraço Espera Aqui nosso retrato Leva E vai seguindo A sua estrada Se um dia Se lembrar De mim A tarde Quando o sol Se pôr Vai se lembrar Do dia em que Não quis O meu amor Só sofre de amor Quem não tem dinheiro Pra beber cachaça Oh, sofrência Um dia você vai ter filhos Uma família a construir Eu sei que a vida lhe trará Muitas alegrias Se acaso Vinha na memória Alguma lembra Sá de mim Tenha certeza Você era Tudo que eu queria E pelo seu amor O impossível Eu faria Perdoa Por te amar assim Perdoa Eu sei que existe Outra pessoa Que pra você Não sou mais nada Nada Espera O último abraço Espera Aqui nosso retrato Leva E vai seguindo A sua estrada Ah Se um dia Se lembrar de mim A tarde Quando o sol se pôr Vai se lembrar Do dia em que Não quis o meu amor Vai se lembrar Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Amor Quem gostou Dá um gritão aí Se lembrar do dia em que Se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Se lembrar do dia em que 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.